E aí clãs, Sheldon aqui. Hoje a gente está vindo com um Demobius Machine. Metroidvania é sensacional para PC e multiplataformas. E vamos conhecer um pouquinho desse Metroidvania, vamos lá? A gente começa aí nessa esteira de hamster. Bem louca. O nosso astronauta é bem bonitinho. Já agacha, pula esse movimento. Logo de cara já conseguimos aqui uma área secreta. O Metroidvania é bom ou é assim? Quando você vai para o lado esquerdo e tem alguma coisa. É um forte indício de ser bom. Ó! Isso aqui é uma área tutorial, tá? Mostrando que você consegue atirar através de grades. Explodir barris, bujões de gás. Inflamáveis. Olha só que bonito o cenário. A água também é bem bonita. É um jogo bonito, viu? É bem bonito. É um pouco incomum. Usarem todos os recursos disponíveis, né? Muito bem. É uma área grande, introdutória, viu? Muito bem. Pegamos aqui num computadorzinho. Vamos ver o que que há. Eu estava tendo um pesadelo... Ah, era um sonho. O tutorial fica num sonho. Que interessante. Eu estava num pesadelo terrível. Tinha uma roda esquisita, uma criatura e... Emergência. Capitamos um sinal de rádio de socorro. Tentando fazer contato. Assistência. Posto forçado no satélite de Isolária. No sistema de Ouroboros. Responda. Eu tenho as coordenadas. É aquele satélite bem perto de nós. Devíamos tentar uma missão de resgate. Ah, Rob, qual é? A colônia de Isolária foi abandonada quando eu era criança. Não tem ninguém naquela pedra. E essa mensagem é quase inelegível. Nossa. Pode ser qualquer coisa. Temos uma carga para entregar. De acordo com a lei galáctica, é obrigado responder a tudo e qualquer sinal de socorro no espaço sideral sem exceção. Aplica-se sanções criminais. Eu faria vista grossa, mas infelizmente minha programação denunciará qualquer violação dos regulamentos às autoridades. Está bem? Então vamos lá. Beleza. Que maravilha. Parece que deu super certo. Exatamente. Ótimo. Agora estamos presos nesse mundo aleatório. Sugiro tentarmos encontrar o ponto de transmissão do sinal. Tenho as coordenadas, mas não temos o mapa da área. Talvez possamos tentar recuperar algumas informações dos sistemas informáticos da colônia. Ei, Rob, você está bem? Meu instrutor me ensinou a cantar uma música. O quê? O Rob não está bem, não. Bom, acho que estou por conta própria agora. E esse foi o primeiro e último diálogo deste jogo. O que eu acho excelente. Eu não gosto muito de ficar parando para ler nada. Eu gosto de explorar e meter bala. O cenário é bem parecido com o que a gente teve no nosso sonho. Vocês já vão notar que a trilha é sonora bonita. Os poros de cores diferentes têm comportamentos diferentes. O amarelo mais claro. Explode ao contato, mas escuro não. Não é o contrário, mas escuro sim. Qual que é a nossa intenção de hoje? Encontrar um mapa da área e um chefe. Um upgrade. Qualquer coisa. É muito bonitinho, viu? Estou verdadeiramente impressionado com a qualidade deste jogo. Os gráficos. A gente está coletando aí umas... Um negócio que parece uma molécula. E é uma... Está acumulando ali. O personagem não parece ter ficado mais forte com isso. Então, provavelmente é uma... Moeda aí do jogo, né? Eu falo isso como se eu não soubesse exatamente o que é, né? A gente já zerou, né? Na verdade, já zeramos. Olha só que interessante. Aqui temos placas indicando pontos importantes. Tem um olhinho. Olha lá. Aqui a gente já está vendo que tem coisas para serem encontradas. Quer dizer, a gente já foi encontrada, né? Preciso explorar apenas. Tomamos um leve desacerto, mas tudo bem. Não tem problema. Vamos atrás desse olhinho primeiro, que é o mapa. Sem o mapa fica muito difícil. É muito difícil mesmo. Ó, chegamos. Olha que beleza, hein? Computadora. Isso parece uma espécie de sala de controle. Talvez eu possa extrair algo útil do terminal. Aí, ó. Aí a gente aproveita já para ver. Está aqui o mapinha. Está aqui o inventário. Essas são as árvores disponíveis. Aqui o nosso inventário. E aqui vai ter todos os nossos poderes, né? Nossas habilidades. Estrutura sem energia. Muito bem. Insuficiente. É necessário, então, farmar inimigos. Vamos derrotar os inimigos aí para coletar 150 coisas. Consertamos o gerador. E vamos pegar o primeiro negócio. Módulo de assalto. Fragmento adquirido. Também tem esse painel, ó. Setor 7. A gente abrimos aí o setor 7. Olha, que legal. A gente não alcança ali. Eu achei que ia abrir essa parte. Nada a ver. Será que o primeiro menininho diferente, ó? O primeiro que atira coisas. Um pouco mais pesado que os outros. Fala assim, ah, mas é o mesmo inimigo com uma cor diferente. Mas, não é só o tamanho do HP que muda completamente o comportamento. Para jogos indie de empresas pequenas eu dou desconto aí. Tem tanta empresa grande que usa o mesmo método. Poderia, né? Fazer algo mais elaborado e não faz. Por que que uma empresa pequena não poderia fazê-la? Achei bem legal. Design dos inimigos. É bem alien mesmo, né? Esses esporos também. Interessantes. Para mim é um Axion Verge sem ser... Excelado, né? Opa, olha só o que temos aqui. Módulo Atirador. Outra coisa interessante a respeito desses módulos que a gente pega. Para fazer... Você vai coletando módulos, certo? São... São pedaços de uma receita. E aí, quando você coleta três... Você tem... Um blueprint. Uma receita completa. Com essa receita em mãos, aí é possível... Fazer upgrades. E até obter coisas novas. Tudo tem que ser adquirido explorando. Não tem mercador nesse jogo. Vou dar uma olhada aqui no mapa. Como que a gente pode encurtar os espaços? Os inimigos não voltam imediatamente. Ainda bem, né? Vamos para cá. Não, tinha o ícone aqui. Eu não vi. Poxa. Aí é bravo, hein? Aqui, olha só que legal. O objetivo do jogo é entrar no setor set. É isso. Aqui nós temos uma base. Módulo de dispersão. E aí nesse computador... A gente... Melhora e adquire itens novos, olha. Olha que bom. Ali em cima tem um save. Pode ser usado aqui também. Essa área aqui tem vários segredos. Vários entradas para esse lugar. Tem pontos diferentes no mapa. Então a gente conseguiu já o mapa. Conseguimos. O que mais que a gente conseguiu? Uma arma. Conseguimos encontrar o lugar onde se faz upgrades. E é isso aí, pessoal. Agora só falta um chefe, né? Um chefe e um... Um poderzinho, né? Um poderzinho cairia bem agora. Pegamos uma espingarda, né? Equivalente a uma espingarda, Está como dispersor. É mais forte, mas tem que ter um... Praticamente um contato com o inimigo. Vamos voltar para cá. Vira para a direita agora. Olha. Maravilha, hein? Cara, eu fiquei impressionado com o elaborado cenário. Nossa, quase. Talvez o dispersor não foi a melhor das soluções para esse pedaço. Não conseguimos atravessar para cá. E agora? Isso aqui é novo. Tentáculos dançantes. A gente está se aprofundando aí. Não tem problema, hein? Oh! Esse também é novo. Ele mudou um pouco a tonalidade, ó. Já virou um inimigo com duas fases. Bem legal isso. Equipamento desbloqueado para o bussor. Olha, só conseguimos o primeiro upgrade aí, ó. Nessa parte do mapa. A gente explorou tudo isso aqui para chegar nesse upgrade. Isso a gente pode deslizar a bunda em superfícies que... Explodem instantaneamente. Não lembro disso aqui, viu? A gente consegue atravessar isso aqui, ó. Que beleza. Vocês estão gostando? Eu não sei se é muito bom de assistir. Mas é muito bom de jogar. Olha só. Outro cortocaminho. É fundamental explorar um pouquinho para abrir esses cortocaminhos entre áreas, viu? Aqui é novo. Muito bem. Um lugar que teria um... Tem uma cara de caminho sem volta. Tem aqui um cortocaminho também. Olha que maravilha. Oh! E aí, aqui beleza. Acho que esse é o primeiro chefe, né? Ele solta uns polvinhos, ó. Conforme você vai dando dano nele... Oh! Por essa eu não esperava. Ele derrama aí uns... Umas energias. Vamos aproveitar aí enquanto ele acende aos céus. Opa! Isso aqui é novo, hein? Carregar. Primeiro chefe fácil, viu? Não foi muito difícil. Olha lá. Pose de celebra... Celebrando. E acho que agora a gente vai encontrar algo muito legal. Que é um save, né? Depois do chefe. Nada melhor que um save. É bem abundante de save. Você não vai... E ver desamparado. E olha só. A gente cai num lugar sem volta. Machado de escalada. Agora com isso, meus amigos, a vida muda completamente. Tudo que foi explorado, deve ser re-explorado. E eu confesso que é o seguinte. A partir daqui, a gente consegue acessar duas áreas gigantes que vão nos levar a lugar nenhum. Eu recomendaria fortemente voltar para o local do acidente e tentar esclarar essa parede. É isso aí. Gostaram deste joguinho? A gente recebeu ele do desenvolvedor. A gente ganhou. Ganhamos. A gente pediu, né? Foi uma... Desmolamos uma aqui e ele deu. Mas aqui no canal a gente funciona assim. A gente só joga o que gosta. E esse a gente gostou bastante. Muito mesmo. Extremamente. Comendo fortemente este jogo. Eu não sei se ele vai ser considerado um clássico ou não. Mas, para mim, eu sentei e joguei 10 horas sem parar. Sem parar. Isso é o primeiro gameplay dele. Então, vai lá. Pode ser que eu precise me tratar, né? Como já mencionaram aí nos comentários. Fica assim então, pessoal. Gostou? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Deixe nossos vídeos. A gente joga jogos como esse. Indie, Metroidvania, as recomendações. Deixe um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade. Tchau.